Fala galera, aqui quem fala o Vagabes Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale e hoje meus amigos é segunda-feira né, então primeiro de tudo eu quero desejar uma ótima semana pra todo mundo e olhem só, pra começar eu já quero falar então né, sobre a skin do Loki que já tinha sido anunciada, vai ser a skin da mensalidade do próximo mês mas somente hoje né, o design da skin já foi revelado, como dá pra ver vai ter essa aparência aí e manos, a skin ficou muito legal, eu sinceramente curti bastante eu já gosto né, do personagem Loki e a skin do jogo né, do Fortnite também ficou muito bonita né, pelo menos na minha opinião e olhem só o que a Epic Games colocou lá no site deles inspirado nos Vingadores da Marvel, Loki em pessoa está chegando no pacote de julho desse ano que estará disponível para os membros do clube por volta das 9 horas da noite do dia 30 de junho ou seja, já nessa quarta-feira à noite, se você é assinante da mensalidade vai receber a skin do Loki na conta e não tem somente a skin né, obviamente tem também a mochila né, que é a sua capa tem a picareta né, a picareta clássica dele que é essa aí que aparece na tela, muito bonita também conhecida né, como Bastão Luminoso do Destino a Azadelta Carruagem, que também achei muito legal que não é de Asgard né, nem de nenhum mundo conhecido e a tela de carregamento Boas Vindas do Loki então se você é assinante da mensalidade ou se você vai assinar no mês de julho tá aí então né, todos os itens exclusivos aí desse mês e olhem só a tela de carregamento também né, ficou muito legal e já aproveitando aqui o assunto dessa tela de carregamento dá pra ver que atrás do Loki tem uma skin feminina que não foi lançada no jogo e a Epic Games sempre coloca né, easter egg ali skins que não são lançadas na tela de carregamento o próprio Loki né, por exemplo, apareceu numa tela há um tempo atrás e agora ele chegou no jogo e a mesma coisa com essa skin feminina olhem só, já foi descoberto na verdade que essa skin foi inspirada na concept do usuário chamado Nolio Bandzê que é um cara né, que já teve muitas concepts sendo lançadas no jogo e olhem só, há um tempo atrás ele postou no seu Twitter essa concept aí da skin feminina chamada Ava acho que é assim que se fala que tem a skin né, a sua picareta que é uma espada e tudo mais, a mochila e essa skin né, que aparece na tela de carregamento é muito igual a essa skin então provavelmente né, outra skin desse usuário que vai ser lançada no jogo aí você me pergunta, e essa skin vai custar quantos debunks? quando que ela vai ser lançada? não sabemos né, ela apenas apareceu nessa tela de carregamento indicando que em algum momento dessa temporada ela vai ser lançada mas não sabemos quando como a skin ainda não foi encontrada nos arquivos eu acredito né, que vai demorar um tempo ainda pra ela chegar de fato no Fortnite mesmo assim né, se você curtiu bastante essa skin né, fique ligado ela vai ser lançada em algum momento se alguma informação né, extra for descoberta mais pra frente claro, eu vou atualizar vocês por aqui e aproveitando aqui ainda o assunto de skin outra coisa né, que foi descoberto é que mostra um novo estilo pra skin do tubarão né no trailer do Loki como dá pra ver né, essa skin do tubarão né o Jones que foi desse tubarão tá com o estilo né, do tubarão da cor cinza então se você tem essa skin na conta né aparentemente esse estilo vai chegar também muito em breve e pra fechar então né, que o assunto do Loki como acabei de falar do trailer dele foi feito um trailer né, em homenagem ao lançamento desse skin um trailer bem curto né, que eu já vou colocar aqui pra vocês que eu sinceramente gostei bastante conferem só o trailer ficou muito bom mas ao mesmo tempo né ficou bem triste porque coitada da skin aí do boneco de poço né porque sentou do lado do Loki né já tava desviando de tudo que é afiado ali no ônibus e o Loki né, não prestou atenção na sua picareta e furou o coitado acabou matando a skin né, vou dizer assim de qualquer forma então né tá aí um outro trailer muito bem feito como sempre pela Epic e olhem só mano uma parada que a galera tá compartilhando bastante ultimamente no Reddit pelo que eu notei é os gráficos zoados no Nintendo Switch bom, tipo assim né claro que de uma plataforma pra outra né acaba mudando sim a qualidade gráfica né isso é lógico só que o Nintendo Switch tá sofrendo muito com isso já faz um certo tempo né por exemplo, muitas pessoas estavam compartilhando imagens aí da skin do Thanos que ela foi lançada recentemente e como dá pra ver no Nintendo Switch a skin não tá muito bonita né muito pelo contrário ela tá completamente bugada teve até um usuário né que fez um compilado ali né reuniu muitas skins bugadas no Nintendo Switch olhem só eu nem consigo reconhecer algumas delas dá pra ver ali embaixo um bananão de verão um surfista prateado e em cima ali tem o Thanos mas enfim né dá pra ver que a galera né que joga no Nintendo Switch sofre né com essa qualidade gráfica eu peço até desculpas né porque tá dando risada aqui mas pra mim é engraçado tá ligado mas eu sei né que essa galera que joga na plataforma não deve gostar nem um pouco disso né espero que a Epic Games resolva né esses bugs bem chatos aí da qualidade visual de algumas skins e pro pessoal que gostou muito das skins de verão pra ficar ligado que hoje a noite pode ser que vai ser lançado na loja a versão de verão da Cristal porque de acordo com o Leaker Hypex a Epic Games liberou hoje né um hotfix para corrigir um bug da mochila dela né que se encontra nos arquivos também então se a Epic Games corrigiu um bug da mochila há sim uma grande possibilidade dela ser lançada muito em breve quem sabe hoje a noite mesmo então se você gostou muito dessa skin fica ligado ela pode ser lançada hoje a noite lembrando ela é da raridade em comum ou seja vai custar apenas 800 e-bucks mas um detalhe a mochila dela aparentemente vai ser vendida separadamente tá e manos olhem só ontem né como eu tinha falado no vídeo completou né três anos aí do lançamento do modo parquinho né que hoje em dia se chama modo laboratório de batalha né e tudo mais e eu até coloquei no meu Instagram uma enquete pra galera né votar qual o nome prefere pro modo o nome antigo né o modo parquinho ou se prefere aí o nome atual né laboratório de batalha como dá pra ver o resultado foi muito muito positivo né pro modo parquinho eu também prefiro o meu nome parquinho 93% da galera né que participou dessa enquete votou né no parquinho apenas 7% aí no nome laboratório de batalha ó falando na questão de números 14.022 pessoas votaram no parquinho e apenas 1.001 pessoa né votou então em laboratório de batalha acredito né que a comunidade em peso realmente né gosta mais do nome parquinho não que isso vai mudar alguma coisa né porque é somente o nome do modo de qualquer forma achei um detalhe interessante é uma curiosidade para ser comentado aqui né pelo jeito a comunidade prefere o nome antigo aí e pra finalizar aqui mano só falando de um bug né sobre o clube fortnite que a Epic Games avisou né lá no twitter olhem só estamos investigando um problema que está fazendo com que alguns membros do clube não consigam passar da tela de resgate do passe de batalha em algumas plataformas descobrimos uma solução alternativa para jogadores em consoles Xbox e Playstation se você possuir um mouse USB você pode conectá-lo ao seu controle e usar o mouse para clicar no botão resgatar então tá aí uma solução temporária para essas plataformas infelizmente em outras plataformas não tem né como você corrigir esse bug espero né que em breve seja corrigido afinal né o clube né tá bem alta agora né que foi lançado a skin do Loki então assim né que for anunciado a correção de fato desse bug em todas as plataformas eu vou atualizar vocês por aqui também mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo comente embaixo né o que você achou dos assuntos que eu falei aqui se você curtiu o lançamento aí da skin do Loki no clube né já teve algumas skins de parceria né por exemplo em janeiro desse ano se não me engano a skin do Arrow né fez parte do clube e agora né também o lançamento do Loki eu gostei bastante da skin né mesmo assim comenta a sua opinião a respeito disso e se você gostou do vídeo mano deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito e não esqueça também de mandar para os seus amigos né para todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes aquele seu amigo né que adora a skin feminina já para ele ficar sabendo de uma skin né que foi vazada numa tela de carregamento que eu mostrei antes inspirada numa concept de um usuário da comunidade que aparentemente vai ser lançada aí no futuro dessa temporada eu gostei muito aí da skin também então se você conhece algum amigo né curte bastante a skin feminina tenho certeza que ele vai gostar de saber dessa novidade então é isso mano aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falows e eu fui e eu fui